Timor-Leste é o país da lusofonia com a comunidade migrante mais pequena, residente em Portugal. Para nos falar melhor sobre esta pequena, mas imensa comunidade, temos em estúdio Natália Carrascalão, embaixadora de Timor-Leste em Portugal. Olá, seja bem-vinda a nós. Como é que se vive hoje em dia esta ligação Portugal-Timor? Vivemos esta ligação de Portugal-Timor com muita fraternidade, porque os laços de amizade são bastante fortes, falamos a mesma língua e consideramos Portugal como um irmão mais velho. Uma espécie de segunda casa, direi? Exatamente. Sentimos-nos em casa quando estamos em Portugal. E ia-lhe perguntar quais são os problemas maiores que se sente nesta vivência noutro país. Noutro país que não Portugal? Não, 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 que não Timor. Que dificuldades encontram os timorenses nesta vivência em Portugal? É certo que quem sai de Timor para viver em Portugal tem logo um choque, digamos, de culturas, porque não nos esqueçamos que os timorenses são orientais, asiáticos, enquanto Portugal, os portugueses são europeus. Mas há algo em comum, não só a língua, mas, por exemplo, a gastronomia. É muito parecida. É muito parecida. A simpatia das pessoas, a hospitalidade. Portanto, no fundo, são mais, talvez, as coisas que temos em comum do que as diferenças. E o que é que nos distancia? O que nos distancia é, com certeza, nós estarmos, portanto, na Ásia, Portugal estar na Europa, mas acaba por não ser uma distância, digamos, muito notada, porque nós pretendemos ser sempre, digamos, a porta da entrada para a Ásia, para Portugal, como consideramos que Portugal também é a nossa porta da entrada para a Europa. E apesar desta diferença da vida oriental e da vida ocidental, diria que Timor e Portugal têm filosofias de vida parecidas? Em determinadas situações, sim, noutras, não. As mulheres em Timor, por exemplo, são extremamente guerreiras, são extremamente independentes, mas depois, no seu dia a dia, em casa, são orientais. E acho que não tem que acrescentar muito mais. Portanto, não é estar a dizer que nós somos, está-me a faltar o termo, não é, humildes, mas estarmos submissas. Não somos submissas, mas privilegiamos, portanto, normalmente o homem. Coisa que em Portugal já se começa a notar uma diferença, portanto, brutal daquilo que era em 1960 e tal, 1970. Acha que é esta ligação tão forte que faz muitos timorenses escolherem Portugal para viver? Nesta diferença, ou talvez as similaridades ou a simpatia do povo português e a forma como somos recebidos em Portugal, talvez leve a que muitos timorenses também escolham Portugal para viver. Sim. E qual é a situação dos timorenses a viver em Portugal? Como é que vivem, o que é que fazem? São áreas muito distintas que abraçam profissionalmente? São estudantes que vêm para Portugal? Quantos são? Nós temos dois tipos de timorenses a residir em Portugal neste momento. Temos os timorenses que vieram antes, portanto, em 1975, quando foi da guerra em Timor, e que vieram e ficaram no Val de Jamor e acabaram por ficar em Portugal. E depois temos os timorenses que vieram para Portugal estudar com bolsas de estudo de Timor. Neste momento nós temos cerca de 300 e tal, e em relação aos outros temos cerca de um milhar e tal de timorenses que continuam a residir em Portugal. Porém, os seus filhos, a tendência que têm é regressar a Timor. Derivado, portanto, a esta vida, digamos, mais complicada dos países europeus, pretendem, portanto, regressar a sua terra natal, as suas raízes e residerem, portanto, em Timor. Vamos falar sobre isso. Nós temos estado a falar da comunidade timorense residente em Portugal, mas vamos conhecê-la mais de perto.